Você viu essa imagem? Vi, recebi isso daí ontem. Eu fiquei o dia inteiro ontem pensando, gente, a gente precisa dar um jeito de mostrar isso e pedir ajuda pra essa cachorrinha e também pra encontrar quem fez isso, né? Quando eu recebi essas imagens no meu WhatsApp, nossa, é horrível a cena. A gente nublou, como você disse, porque o telespectador não merece ver tamanha crueldade. Mas a cena é muito chocante, né? Então ali, vou ser bem clara, ficou o osso de fora, todo, total. Segundo informações de quem fez o resgate, a princípio alguém amarrou uma corda e puxou, na hora que puxou, saiu a pele do animal. Cruel, o máximo possível, a gente não sabe como é que isso aconteceu. Além de tudo, também bateu no animal. Acredita-se que tenha espancado o animal, amarrado a uma corta e deixado em um lote baldinho. Já tinha mais ou menos quatro dias que esse animal estava lá. Uma pessoa ouviu o choro, não conseguiu encontrar. Pediu ajuda para os protetores lá de Mozarlândia, que é a PAN de Mozarlândia. Eles foram lá, fizeram uma busca e conseguiram encontrar no sábado. Já com muitos bichos, muitas feridas. E ela está internada agora justamente para fazer uma cirurgia de enxerto. Mas isso vai demorar muito, porque ela tem doença do carrapato. Enfim, está bastante fragilizada. E aí o pessoal está pedindo ajuda, Silvia, para poder custear esse tratamento. Porque ela não pode ficar em casa. Ela vai ficar internada pelo menos quatro meses. A gente tem um vídeo aí, a gente está vendo a tela, na tela aí os dados para poder ajudar. O pessoal pode tirar uma foto, porque são muitos os dados. Mas vamos ver um vídeo da Líria, que é quem está responsabilizando por essa cachorrinha. Vamos assistir então. A parte dos ferimentos, ela foi levada para Goiânia, onde se encontra internada, sem previsão de alta. Terá que passar por, no mínimo, três a quatro procedimentos na face para reconstrução. E a gente vem pedir, quem tiver conhecimento do agressor, quem foi que cometeu essa atrocidade com o animal, que denuncie, porque as informações serão mantidas em sigilo, em segredo. Não será divulgado. E contamos também com a colaboração de cada um que puder nos ajudar no tratamento da Sara. Desde já, muito obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês. O Tayron, a Rivana, não está aparecendo o telefone. Não tem telefone, não? Silvia, se não tem o telefone, vamos fazer o seguinte. O pessoal pode entrar no Instagram da APAM Mozarlândia. É A-P-A-M Mozarlândia. Lá tem todos os dados. O pessoal consegue falar com a Liz, né? Eu falei Líria, mas é Liz que mandou esse vídeo aí para a gente. A APAM Mozarlândia. Isso, e consegue fazer a doação, saber o estado de saúde da cachorrinha, que, como ela disse, recebeu o nome de Sara. E a gente espera que ela sare logo e que essa pessoa realmente seja pega justamente porque agora... Presa, presa, cadeia, gente. Exatamente. Porque tem uma lei mais... Exatamente, exatamente. Tem que ter a cadeia. A pessoa não tem amor na própria vida, porque eu não consigo entender uma coisa dessa.